Música 妄想はすれ違うため好きな言葉で 叫びたくとも変わらないよ I think how I want you もう僕のインテーション それ君は気づかずにいるの? Don't fly away 曖昧で想像をあってめくるね 光の群像 大抵は君にも届かすのはあるだろう 手にかいたステージを裸の王様たちのメッセージ 夜にもたらない僕たちのムーズ 夜にもいつも変わらないよ 手での風にする So when I came Maybe Maybe I've rushed at your money Graphle It's gotta die Maybe Maybe Don't fly away Don't wanna know how you get it かけがまた夢だの簡単に get away 願望は癖に吹かれるまま twist and shape 海藻を込め溶けては湧い花みたいな Don't fly away 曖昧な象徴なんてめくるネクトクの偶像 どうねえ君にも残らず終わるだろう 目にかいたための後には 詰めき加減の主体 叫んでも笑わないの どっちの情報が説明したい 私は愛と愛めて どっちのメイクをきれいにする そう言われкаに 夫さまなになり 即日だいないの 夫さまなの Estadio é uma hora que eu vou usar uma touchstone message Não é nem uma hora que eu vou usar uma touchstone luz Impecial é uma forma que eu vou usar uma natureza e eu vou usar uma natureza Estadio é uma hora que eu vou usar uma touchstone luz Estadio é uma hora que eu vou usar uma touchstone mensagem So alegria, maybe, maybe, eu vou usar uma natureza e eu vou usar uma natureza Maybe, maybe, I'm living, 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 living Maybe, maybe, don't fly away This time I'm here forever, yes, this time I'm not going to move and that heavenly It is your pleasure Estadio é uma luz? Amém. Amém. Amém.